Uma reportagem publicada pelo Jornal Fundo de São Paulo ontem, de um vídeo feito por uma investigada da Polícia Federal, Rosângela Cefaldi, ela acusa o senhor de ter recebido recursos que deviam ser desviados de creches gerenciadas por organizações sociais. Ela fala, inclusive, que o senhor que recebeu, que ela encontrou com o senhor, que o senhor cuidava da atividade, que o senhor que recebeu esses valores, como o senhor responde isso? Olha, estamos há dois meses da eleição, então isso é muito grave, as pessoas fazerem o uso político, fazendo com que a imagem das pessoas estejam amaladas. Acho que era bom você destacar que eu, nesse esclarecimento, há mais de dois anos, eu não tive nenhum indiciamento, nunca fui indiciado, e uma pessoa indiciada, comprometida. Que credibilidade tem uma pessoa dessa? Agora tem uma pessoa que está indiciada, que faz um questionamento do prefeito da cidade de São Paulo, que não tem absolutamente nada, e vocês me perguntaram, pelo amor de Deus. Ainda sobre a denúncia, a empresa Nikkei, de detetização da sua empresa em função, ainda presta serviço para as creches ou para alguma, ou para o órgão, ou para a prefeitura em geral? Eu não sei se presta, mas se prestar, pode prestar. Não pode prestar? Eu não sei se existiria alguma, só para aumentar ali, criar a questão da denúncia que foi feita, envolve a empresa, não sei, não existiria alguma questão ética, enfim, porque eu apresentaria a prefeita, eu não sei, o senhor sempre... Não há conflito de interesses? Exato, um conflito de interesses. Em que? Se uma empresa da sua família ser beneficiada por verbas da prefeitura, não há conflito de interesses, não há conflito de interesses. Beneficiada? Ser contratada com verbas da prefeitura, não seria. Mas você tem prova disso? Porque a minha empresa tem beneficiado por verbas da prefeitura? Se há conflito de interesses, é... Não, mas você tem algum indício disso? Houve contratação da Nikkei por parte de creche, certo? Certo. E? E os creches recebem recursos públicos da prefeitura, certo? Então, de certa forma, indiretamente, é uma empresa da família do senhor que recebe repassos da prefeitura, mediante contratação de serviço. Isso, e qual que é a legalidade? Estou perguntando. Há conflito de interesses na visão do senhor? Baseado em que essa sua pergunta? Baseado justamente no que eu falei. De uma empresa que presta um serviço, recebe por ele? Não, eu estou perguntando. Na sua visão, há conflito de interesses? Por favor. Por favor. Vamos ter certeza. Ok, respondido, presidente. Vamos. Perfeito, esse empate técnico que a Quest está trazendo, o senhor acha que talvez os outros que já estavam crescendo podem incomodar? O senhor deve mudar alguma estratégia de campanha ou ainda não? O que o senhor analisiu com esses mercados? O senhor acha que as pessoas têm uma parte jurídica? O prefeito está aqui respondendo perguntas, perguntas sem sentido, perguntas políticas que não dão a lugar nenhum. Mas o fato é, esse prefeito faz. Esse prefeito é um cara que você pode acreditar. E tem perguntas aqui que o senhor está fazendo sem sentido. A gente é visão, planejamento, resultados. Dê um like nesse vídeo. Juntos. A mais.